Estamos começando a lição da Escola Sabatino de Jovens, terça-feira, sobrevivendo à perseguição. Ontem a gente conversou um pouquinho a respeito de Daniel capítulo 7 e também Apocalipse capítulo 13. Eu gostaria de trazer aqui alguns versículos para a gente poder refletir, ok? E olha aqui, a partir do versículo 4. E adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia a autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra que eu falei ontem de que a gente está falando aqui, dessa besta, que é um poder religioso. É interessante, né? É um poder religioso que fala contra o próprio Deus. A partir do versículo 7 diz assim, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esse poder que a gente está olhando aqui, ele foi um poder máximo durante um período da história, durante 1260 anos do passado, que isso teve final em 1798, no momento em que o Papa foi preso por um general de Napoleão. E ali terminou esse período profético. Agora, vale a gente lembrar que de todas as grandes perseguições que os cristãos já tiveram neste mundo, a pior delas foi feita pelos próprios cristãos católicos. Aonde eles perseguiam, onde eles matavam qualquer um que era contrário, não à palavra de Deus. Isso aqui é importante a gente pensar. Não é que o cristão era contra a palavra de Deus, então ele era perseguido. Aí não tem que perseguir, nem nesse caso. Mas ainda teria uma certa lógica, não é verdade? Ah não, a pessoa aqui não está guardando as leis de Deus, então ela vai ser perseguida. Não era esse caso. Qual que era o caso? As pessoas, elas queriam ler a Bíblia, eram perseguidas. Elas queriam fazer a vontade de Deus, elas eram perseguidas. Porque o mais importante não era fazer a vontade de Deus, mas era fazer a vontade de um poder religioso. Você está entendendo? Então, essa besta foi a besta que foi contra aqueles que queriam falar a respeito da palavra de Deus. Eu queria recomendar para vocês, para que vocês lessem, o livro Grande Conflito. Eu já falei várias vezes a respeito desse livro e ainda esse livro está sendo distribuído aos milhares, aos milhões. Eu duvido que você na tua igreja não vai conseguir pelo menos um exemplar. E vou dizer para vocês, eu estou lendo pela terceira vez esse livro, está bem? E está fazendo assim muito bem para eu entender o que é que está acontecendo nesses últimos dias. A gente entende o presente compreendendo o passado. E eu queria que você desse uma olhada nisso, nesse livro. E você percebesse que é uma questão histórica. Nós não falamos mal de uma religião, mas a gente analisa a história do passado, olha para o futuro e para a profecia e compreende que muitas coisas que aconteceram no passado, elas vão acontecer ainda no futuro. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa ler a história e compreender as profecias. O fato é que na lição de hoje a gente está falando de que, hoje em dia, nós temos uma liberdade. Pode ser que em alguns países do mundo a gente não tenha tanta liberdade, mas no momento, no Brasil, a gente tem muita liberdade. E a liberdade para o quê? A liberdade, quando a gente tem, a gente precisa aproveitar. E com essa liberdade, vamos pregar. Vamos falar para as pessoas a respeito de Jesus? Vamos falar para as pessoas que aparentemente o mundo está sem comando, mas Deus sabe exatamente como conduzir esse mundo até o momento final. Onde o momento final não é um ponto final na vida, mas é o início de um novo capítulo, um capítulo lindo. Então, vamos falar para as pessoas que, sim, existe esperança. No passado, perseguição. No futuro, tempos difíceis. Mas no presente, vamos falar de Jesus para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto